Os contribuintes que possuem débitos com a Prefeitura de Joinville têm nova oportunidade de quitar suas dívidas com os benefícios oferecidos pelo Programa de Regularização Fiscal 3. Os descontos podem variar de 50% até 100% sobre juros ou multas e o parcelamento do débito pode ser feito de 6 a 84 prestações, conforme as opções definidas no Programa. A adesão ao Programa acontece da seguinte maneira. No período de 25 de novembro a 1º de dezembro de 2019, pelo site da Prefeitura em www.joinville.sc.gov.br, Digite Regularização Fiscal no campo de busca e clique em Acesso Rápido. Caso ainda não tenha cadastro registrado, siga as orientações. No período de 2 de dezembro a 6 de dezembro de 2019, pelo site ou nos setores de atendimento ao cidadão da Secretaria da Fazenda na Prefeitura de Joinville, assim como em uma das oito subprefeituras. Aproveite esta oportunidade de ficar em dia com o município. E aí E aí Tchau.